Novo teaser de A Casa do Dragão mostra pulo de 10 anos e novas protagonistas. Don Tiro responde o rumor de que assumirá o manto do Homem de Ferro. Produtor de Cobra Kai diz não estar envolvido em Karate Kid 5. E a atriz de Batgirl mostra trecho de cena de ação do filme que foi cancelado. Eu sou o Marcelo Hessel, e esse aqui é o Melete Per Drive da segunda-feira da semana que tá começando, bora lá. Será que teremos um novo Homem de Ferro por aí? O Don Tiro, o ator que interpreta o Máquina de Combate, respondeu sobre os rumores de seu herói assumir o manto do Homem de Ferro após a morte do Tony Stark. Em entrevista recente, ele afirmou, entre aspas aí, não sei, quer dizer, acho que o Rhode é o seu próprio cara. Eu não acho que alguém possa realmente fazer isso, disse ele aí sobre a substituição do Tony Stark. O ator ainda disse que vamos aprender muito mais sobre o que o Rhode quer, quem ele é e qual será o seu lugar no firmamento do MCU, mas que honestamente, segundo ele, não sabe muito mais do que nós sabemos aqui. Vale lembrar que o Máquina de Combate terá um papel maior ao aparecer nas próximas produções do MCU, na série Invasão Secreta e na sequência direta, Armor War. A chegada de um quinto filme da franquia Karate Kid pegou muita gente de surpresa, especialmente pelo sucesso que Cobra Kai tem tido ano após ano na Netflix. Enquanto esse projeto é descrito aí como um retorno à franquia original, o John Hurwitz, o co-showrunner da série, revelou que não está envolvido nessa produção de cinema. Em seu Twitter, ele disse, entre aspas aí, os outros produtores e eu adoraríamos fazer filmes de Karate Kid e Cobra Kai, e esperamos fazer isso algum dia, mas este filme não é nosso ou focado no elenco de Cobra Kai. Não sei muito sobre a produção, mas desejo o melhor para eles. Fecha aspas. Parece que a gente vai ter que esperar um pouco mais aí para saber sobre esse novo filme, que promete dar uma continuação aos filmes de Karate Kid. Conta aí para a gente o que você espera de Karate Kid 5. Para quem estava curioso para ver um pouco do filme cancelado da Batgirl, a atriz Ivory Aquino fez a boa e compartilhou no Twitter um vídeo de bastidores, de uma cena de ação do longa-metragem. O vídeo mostra a Leslie Grace como a Batgirl caindo do teto, se agarrando em uma árvore de Natal enorme, que vai ao chão junto com ela. Além disso, a dublê da Leslie na produção, a Elime Cartagena, também está marcada na publicação. Vamos lembrar aqui que a Leslie Grace ainda contracenaria com Michael Keaton e o J.K. Simmons no filme que introduziria a versão da atriz para a Bárbara Gordon. O filme foi cancelado e ele não deve chegar realmente nem à HBO Max nem ao cinema. Chegamos no meio da temporada de A Casa do Dragão, hein? O sexto episódio fará um pulo temporal de 10 anos, como revelou aí o teaser lançado pela HBO. A prévia mostra as estreias de Emma Darcy e também da Olivia Cooke, como as novas intérpretes da Rhaenyra e da Alicent, e também o rei Viserys, mais velho e debilitado. Além disso, também vemos no teaser aí os filhos do rei com a Alicent crescidos, seguindo as tradições da família e tentando domar os seus próprios dragões. Mas e você, você está acompanhando a série também? Você acha que a saída da jovem Rhaenyra vai estragar o caso do dragão? Conta aí nos comentários o que você está achando. E a gente volta amanhã com mais uma Maratiperdrive. Até lá. Tchau. Tchau.